Angola Congo e Benguela Um jogo que a vida determina Que boa Rebelo Aqui onde são os homens Há um grande leilão Dizem que dele é uma princesa Aprenda Que veio junto com o seu açudeu Acorrentá-los Um carro de dois Que eu quero ver Que eu quero ver Que eu quero ver Não rola Como morrer em ela Hoje eu vou caminhar a mina Que rola Aqui onde estão os homens Eu sei Eu sei De um lado plana de açúcar Do outro lado capital Aos centros, senhores, sentados Sendo acolhidos Sendo acolhidos Do alto, 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 branco, branco, branco Sendo colhidos por manseiras Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Quando o domingo chegar O que vai acontecer E é senhor das guerras É senhor das demandas Quando o domingo chega E é senhor das guerras E é senhor das guerras É senhor das demandas Quando o domingo chega É senhor das demandas E é senhor das guerras 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 E da vida, o meu sou de me estiver Vivo, vivo, eu me vou ver Cane, cane, cane Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Eu quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Ai 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 Ê Angola Angola Nunca vim Um jogo Quero ver Quero ver Angola Angola Eu quero ver 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 Obrigado, meu Deus.